Eu que não morri quase nada Não fiz quase nada de errado no jogo Tem que acabar sem morder Ó, quando vocês quiserem ver o que tem no mês O que eu vou testar, o que eu vou fazer Só você digitar a exclamação no calendário Aí tem um calendário lindinho Que eu preparo E eu organizo E a minha ilustradora faz todo o calendário e as ilustrações Deem uma olhada no calendário É muito importante vocês olharem, tá bom? E no calendário tem dizendo que dia 15 Vai ter a nossa live de 15 horas Da última meta que vocês bateram De sub de abril Eu vou ter que adiar porque dia 15 Eu vou tirar um cisto Então até o dia 19 eu faço essa live Tá bom? E não esqueçam de apoiar as metas aqui em cima Pra desbloquear sorteio Mais live de 15 horas Campeonato pro próximo mês Ajudem a stream que é muito importante Tem sim, Guto Tem sim As metas são mensais, trimestrais? São mensais, amiga Metas mensais Oi, Leon Mais um tempo que eu quero te encontrar Eu tive a impressão que as metas aumentaram Sim, a meta de pixel aumentou pra 500 E 7 bits pra 5.000 Mas qual o problema dela aumentar? Em que sentido você tá falando? É melhor que nem a lanterna traseira da nave Que toca esse som Eu vim pro baile só pra ver Ela E essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver E bola na terra no chão É que eu pensei que se aumentou teria mais tempo Mas eu ainda acho que não é tão alto pra precisar de mais tempo Não, são só metas mensais, amiga Não precisa aumentar mais tempo, não Até porque as duas metas que eu aumentei Elas bateram nos 10 primeiros dias do mês do mês passado Oi, Max Tá todo o rei vai vir? Não Tá todo o rei vai vir? E outra coisa Para pra pensar Eu não sei Até Vou te dar um exemplo Qual a média Das metas Que elas conseguem serem batidas durante 30 dias ou 31 dias Como que eu vou saber qual a média disso Se eu não aumentar ou diminuir Entendeu? Não dá pra eu saber Até quando dá pra Dá pra colocar um Um valor médio Se eu não testar Não dá pra saber Ai, essa música é muito boa Oi, homens Tudo bem? Malfite do zap Malfite do zap Tô meio triste Só perco Não importa o que eu faço Eu só perco Um lixo nesse jogo Toma, toma no cu Vem se Você queria jogar um sistema novo na live? É, é o segundo mês que tá com essa meta Vamos sim Exclamação hoje De homens Difícil isso aqui, hein? Ai, ai, ui, ui Nossa, esse jogo vai ser melhor Nos dizem claro Ah Casado de psicóticos Sim Ih, confiar na espada Eu me ia falar que ele veio de espada longa Caralho, a música É bizarro Preciso fazer um pips Um pips Um pips Rapaz de espira É uma jornada Você não sopra A Vai tomando Olha O bar é do Rio de Janeiro Vai colocar uma plantinha aí, amiga Senta, 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 senta Caralho, mano, ela tá tomando muito dano Tá, ela comeu o biscoito Eu acho, não, eles deram lixo, né? Tá, ela comeu o biscoito Então vou expor aqui E ela se expostou 29 prints de conversa desse namorado da menina que se dava comigo dando ideia dela E ela recusando ele Ah, você namora, eu não quero Tá bom, tá bom Não, só sai daí, eu ia soltar aqui, eu ia soltar aqui A gente já salvou o cara Não, não precisa, não precisa A Thalia vai morrer Ah, mano Ele é muito burro Ele é muito burro Ai, mano Cara, nada dá certo, cara E o cara só faz merda Ela fecha o mapa pra não tomar ghost É isso Nada dá certo pra mim, cara Nada, absolutamente nada pra mim Absolutamente nada Puxou Sei lá, mano Eu não sei porque que nada dá certo pra mim Mas dá tudo errado, cara Não, não vou fazer essa ameaça desse dragão não Que esse dragão no cu Jogar LOL é isso? Pô Alguém tem que tá ganhando, não, amiga? Poxa Alguém tem que tá ganhando, LOL Não existe isso Dragão LOL é isso Meu Deus Agora tem um Yasuo aqui, mano Mano, puxa ele Graças a Deus, cara Eu vou embora Eu vou embora, não vou, cara Eu não vou ficar aqui Quando acabou Nosso romance O mundo desabou Nosso amigão Um aliado foi eliminado Eu vi sem você Dizer adeus E no seu olhar Estava infeliz E tenta disfarçar Só faz Se magoar Eu sou meu bem 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 Hoje já teve Genshin? Amiga É só você ditar exclamação hoje Pra ver o que tem hoje Ai você tira a sua dúvida Ai você tira a sua dúvida Pô, eu não bate nele Ele não tem bala Ele não tem bala A Nami não tava aqui Toma distraído Perdão Eu não quis ser ignorante não, tá? Eu não Não fui ignorante não Eu só passei uma informação mesmo De... Parece tão cheirosa Eu sou os baby Eu só passei uma informação De... Do como que funciona O meu conteúdo É só isso mesmo Só tava meio... Sério é porque sei lá Tô meio triste Tô perdendo muito o jogo Mas não tô... Nas maiores animações Eu tô brincando Você é um anjo Pô, amiga Não faz isso Isso não é legal Porque sei lá, mano Todo mundo já fala Que eu sou ignorante com todo mundo Aí eu fico mó preocupada Achando que eu fui ignorante com uma pessoa Isso é muito merda Não faz isso não Eu não gostei Oi Arya Pior que quando falam que você é fake da gente Que o Núcio só tava tentando passar a informação Deixa a gente borocochó É, sei lá, é muito merda Ter que ficar lendo isso, mano Aí a pessoa, eu fico mal preocupada E a pessoa vai lá e fala Era brincadeira Tá bom Foda que eu não tenho como pingar Não tá fixado o que vai ter no dia também Vai, tá sim Não, não, não É, não só morri, o cara só acabou com o nosso jogo mesmo. Nossa, ele errou, mas ele matou, acho que ele mata ela também, ela não me flashou, ih, ele tá indo no top, tem que vir aqui ó. Eu não sei se ele vai querer vir aqui. Acho que esse negócio de ser ignorante é muito de como a pessoa é. Mas ele tava brincando amiga, esse é o ponto do que eu falei. E aí, Samuel. E aí, o bando vai chegar na nossa porta. Valeu. E aí, o bando vai chegar lá. Boa. Um resata não, um resata não. É, o problema é a Ilaoi, né? Ah, eu vou esperar meu gol. Ah, ela matou a Ilaoi. Eu achei que ela tava maior forte, hein? Ai, meu refluxo, véi. É, ele conseguiu dar uma voltada no jogo agora, pelo menos. O problema maior é que a gente não tem a The Care, véi. A gente não tem a The Care, ele tá muito, muito fraco. Ah, ele tá muito fraco. Ah, ele tá fazendo letalidade, né? Ah, não é ruim não aqui. Mas que se foda ter uma droga aí do seto. Eu só quero viver disso. Ei, palhaço. Por que você tá rindo? Meu Deus, não foi esquecido. Ele não tem ult, hein? Meu Deus, a ult, hein? Voltou. Opa, pinguei errado, pingue errado. Tirou. A pingue tá aqui agora. Meu Deus. Que eu trouxe? elastico E vou fugir Ele já tinha um Shinovon. Isso aqui da CDR, não dá? Ó, CDR, CDR. Ele tem dois itens de CDR. Eu vou ficar aqui, mas eu acho que eu morro. Ele me dá deve, esse cara aqui. Ó, o Jin levou o mídia. Pra caralho. Era mais fácil o Malfe de ter lutado pra frente? Cara, sendo muito sincera, eu não sei se ele saia vivo. Talvez ele saísse, mas eu não sei. A CNH tá em dia, mulher. Então a curvinha que eu dei ali, eu não botei fé. Não achei que eu conseguia dar aquela curvinha ali, não. Ele mata, né? Ele tá de matar a Kraken. Já tem, tá tentando tepelar. Ele parou. Ele parou. Ah, tchê vazia, sim Muito difícil, né, dar 6G em mim, muito difícil Dá pra pegar ele lá Eu não tenho humana, eu não tenho humana Eu acho que quem joga com câmera solta que nem você se expressa melhor no gaming Cara, tem uma galera, Raelo, que joga com a câmera presa Acho que é mais questão de adaptação mesmo Porque tipo assim, essa galera que joga com a câmera presa Eles clicam no lugar e voltam com a câmera, sabe? Eles não ficam com a câmera 100% presa Não fica só olhando no minimapa É igual meio que no Wild Rift, sabe? Não, cara, vai, vai Não, cara, vai, 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 não, cara Eu só quero pegar o aronguejo. Você pegou quanto nessa kill, amiga? Não sei, pra ser muito sincera, vai ter dragão. Eu sincero, eu nem tinha visto que eu tinha que pegar a kill. A câmera solta é muito melhor, no começo é difícil se acostumar. E querendo ou não, sua câmera é solta, mas você sempre tá fixada com ela, voltando e tal. É, eu volto. Eu volto com a barra de espaço. E eu tenho um tique nervoso também, com a câmera saindo, eu sempre fico apertando espaço. Tá, e esse é o terceiro dragão deles, né? Mas eu acho que nós chegamos pra parar. Ou a gente cobra também. Vai morrendo aí. É, ficou com dois barão. O Smulder e o Yasuo. Não precisa que ele saia daí. O poder é que eu flechei. Eu preciso pegar meu item. Ficou curiosa aí o que fala... Pera. Ficou curiosa aí o que fala Yasuo ao invés de Yasuo? Não entendi. O Jim vendeu os... É, ele vendeu os item. Você pergunta por que que eu falo Yasuo e não Yasuo? O que não, por quê? O quê? Foi na rua... Sei lá, mulher. Isso? É... Não sei. Não tenho entendido. Ela tá perguntando por que você fala Yasuo em vez de Yasuo? Sei lá, eu chamo o Xerafi de Xerafi. Tranquilo que assim... Por que que esse tornado aqui pegou? Não tem sentido nenhum. Zero. Eu fico curiosa e o porquê fala Yasuo em vez de Yasuo? Ah, não sei. Não muta não, pô. Não faz isso não. Eu não sei, mano. Eu chamo... É o que eu falei. Eu chamo o Xerafi. Era pra falar Xerafi, né? Em inglês. Eu chamo de Xerafi. Eu estou falando em português. O bicho não existe. Não. Deixa eu ver, gente. Morreu um por um. Um por um. Depois da minha morte. Era só ter ficado de boa. Não. 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 Tá bom. Vai lá. Mano, foi morrendo um por um porque eu morri. Tá vendo? Parece que sei lá, velho. Parece que eu sou a dona do jogo. Parece que eu comando esse jogo. E se eu errar uma vez, a gente perde o jogo. É, o nome do Xin Zhao se chama Xin Zhao. Ninguém chama de Xin Zhao. Tipo, ninguém chama o nome dele de Xin Zhao. Eu falo Xerafi. Ninguém chama a... Sei lá. Não, chama, né? Mas quase ninguém fala o nome da Shaya de Shaya. Eu chamo? Você chama o Xin Zhao de Xin Zhao. Aham, amiga. Tá bom, Lucas. Você é a diferentona que chama o... O Xin Zhao de... O Xerafi. Ah, tá. Eu achei que era o Xin Zhao. Já ia falar sim, amiga. Você chama o Xin Zhao de Xin Zhao. Tipo, essa... Esse... Esse... Som nem existe no português, tá ligado? O Xin Zhao. Nem existe isso. Sei lá. Eu chamo de Asu. Oxe, os nomes do negócio do Genshin que eu falo tudo errado. Sei lá. É, o nome da Ilauei é Ilau. Ilau, sei lá. Eu só chamo de Ilauei, não é nem que esse fome. O greco nem existe. O nome do... Do Huei não é Huei, é Huei. Eu chamo de Huei porque esse é o nome do Huei. O nome do Huei. Se eu precisar chamar ele de Pedro, eu tô chamando ele de Pedro. Ai, velho. Espera aí. Espera aí. Tchau, 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 tchau. Ai ai, acho que eu vou me matar Quem tá jogando é a gente, se quiser eu posso chamar o Kog'Maw de Robom Eu não sei mais o que que eu faço Juro Eu não sei mais o que eu faço E Zyra você chama como? Zyra Até porque se você chamar de Zyra você tá chamando a mãe do Do menino do Rei Leão Do Simba Um pintor encara sua obra de frente Eu não sei mais o que que eu faço O que que eu faço mano? Achei que sei lá, eu já tinha terminado a minha lose streak Mano Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Vocês viram que tem umas pessoas dizendo Que tá tendo enchente no Maranhão? Vocês viram que parece que isso é fake news? Mano Eu acho que isso aqui é o governador do estado Sim, que tem gente que precisando sair de casa Teve um menino mais cedo falando É, teve um menino que veio aqui na live falar sobre isso Eu não comentei sobre isso porque Os portais que eu vi falando sobre isso eram os portais esquisitos Deixa eu ver se esse cara... Pera aí Governador... É, Carlos Brandão Aquela Tainara OG Eu acho que ela é de lá, né? Ela retweetou isso aqui, ó Comunicado do Carlos Brandão Carlos Brandão é o governador do Maranhão E aí... Eu vi o governador falando que tá em alerta de emergência em alguns lugares Mas não é enchente igual... É, então Ele botou isso aqui, ó Nesse momento não temos nenhuma cidade do Maranhão coberta por águas Conforme a coordenadoria de proteção e defesa social do estado do Maranhão Dois... As imagens que circulam em páginas de notícias são referentes ao que enfrentamos no ano de 2023 ou de outro período Três... Este ano todas as famílias que estavam desabrigadas já retornaram para sua casa Quatro... Temos 30 municípios em situação de emergência em que a própria gestão municipal consegue atuar E os decretos municipais têm período de seis meses de duração Apenas um município decretou o estado de calamidade pública, Santa Inês Em razão de uma rodovia federal ter sido cortada A cidade recebeu todo o apoio do governo federal e do nosso governo do Maranhão Cinco... Nossas equipes, corpo de bombeiros, defesa civil estadual, secretarias de estado de infraestrutura e demais órgãos envolvidos Estão atentos e dando todo o suporte necessário aos municípios Seis... Ano passado vivenciamos um momento muito mais difícil e recebemos a presença do presidente Lula em apoio às ações Sete... Esse ano as dificuldades estão abaixo do que já passamos Também em decorrência da força-tarefa preventiva realizada para contenção de danos Tranquilizamos a todos e garantimos que o nosso trabalho em unidade com os municípios continuará Para que possíveis situações extremas sejam contornadas de forma... de forma céleri A Erica Hilton confirmou um... Isso da estrada é verdade A cidade onde eu moro ficou praticamente isolada porque as estradas caíram Então... Pois é mulher, mentira Tipo assim, eu comecei a ver esse negócio aí do Maranhão nos portais muito esquisitos E aí eu não comentei aqui na live porque eu não sou de ficar passando fake news para os outros não Pera aí... Eu não sou de ficar passando fake news para os outros não, mano Mas aí começaram a vir falar aqui na live e tal Eu não vi o Gloss postando Eu não vi nenhum portal oficial postando Eu só vi uns perfis esquisitos no Twitter Que parece aqueles perfis que tem o Twitter blue escondido Que posta para ficar farmando view Farmando dinheiro no Twitter Aí eu não comentei, eu não derretei, eu não fiz nada Nada, nada Eu não vi ninguém, nenhum portal oficial postando isso aí Então eu não vou falar nada sobre nada se eu não vi ninguém falando sobre isso, entendeu? E eu achei esquisito É por isso que tipo assim Eu vou deixar isso aqui Eu vou deixar isso aqui Bem claro Tomem cuidado com as informações que vocês divulgam por aí Ah, você viu tal coisa Se você não tem dúvida se isso é verdade ou não Deixe claro que você tem dúvida se isso é verdade ou não É por isso que toda vida que eu trago alguma informação Eu falo aqui na live Ah, eu vi isso, mas eu não sei se isso é verdade Alguém sabe se isso é verdade? Toda vida eu pergunto aqui na stream Se isso é verdade ou não Então tomem cuidado com as informações que tá vindo aí Que fica saindo E vocês entram nos lugares falando Ah, isso aqui, isso aquilo, outro Porque só o que tem é fake news e bot no Twitter Não só no Twitter Porque eu vi isso no Twitter Então tipo assim, toma cuidado Tomem cuidado com as informações que vocês passam Porque só hoje eu tô com três horas de live Veio três pessoas falar disso na stream E essas três pessoas estavam levando em consideração como se isso fosse verdade Vou fazer show, já vem Você aí, você mesmo Caro consumidor de live streams aqui da Twitch Está cansado de ver esses anúncios sem graça? E quer garantir também os emotes bonitinhos para se sentir descolado? Pois não perca tempo Se liga no depoimento dessa querida garota que também assiste lives da Ryuka Oi gente, meu nome é Jéssica Eu tenho 27 anos de idade E confesso que minha vida mudou muito desde que eu comecei a assistir as lives da Ryuka Mas nada se compara à mudança que teve quando eu me tornei sub dela Gente, eu simplesmente parei de assistir os Hades E comecei a me expressar de uma maneira muito mais maravilhosa com os emotes dela E desde então eu tenho sido um ser iluminado E é uma história muito emocionante para mim Eu consegui criar novos amigos e... Ei, peraí, o que eu te estou vendo aí? Sim, na sua telinha Eu estou vendo um primer aí paradinho, sem dono, hein? Que tal você se juntar aos nossos queridos amadinhos, hein? A gente te espera! O pior de tudo é que eu vi gente do meio do LoL comentando e dando RT nesses bagulhos Dando RT... Dando RT nos negócios de uns perfis esquisitos Acredito que sim, a situação aqui da minha cidade chegou no G1 sobre as vós sorocas E a Luma falando... É... Então sei lá, mano Porque tipo assim, se lá está acontecendo alguma coisa, eu acho que... Com certeza Eu acho que a galera só engrandeceu e falou Olha, está acontecendo a mesma coisa E está, pô, não... Né? Pesificando Com certeza todo mundo está passando por uma situação de merda Mas calma aí, né, mano? Mulher, só foi você falar disso do Maranhão que apareceu no meu Twitter um cara falando do Maranhão inundado? Pois é Hum... Eu não sei se o governador do Maranhão é uma boa pessoa Político é tudo fudido, é tudo um bando de filha da puta E eu espero que ele tenha... Que o que esteja acontecendo no Maranhão tenha... Ele falou que eles fizeram a prevenção contra isso, eu espero que ele tenha feito mesmo Achou que acabou de apagar? Apagou, né? Apagou, senão toma outro processo Apagou, pô Ela não é doida? Ela não é doida para deixar lá? Não vai deixar nem fudendo E podia ir perceber... Eu não vou ter um rampa... Pai! Perde do ESPC Uh huh Uh huh Mano, eu não queria que esse cara fosse o de Samira, velho. Esse boneco é uma merda. Ele jogando de Samira, eu não vou poder jogar de rei. Ele pegou. A gente tem um Vegartopper. A Samira digitou. Queridos, joguem pra mim. Não vão se arrepender. Agora sim. Agora eu não sei mais viver. Eu já me arrependi? Só de ser isso? Ele literalmente digitou isso. Eu não tô brincando. Ele literalmente digitou isso, tá? Joguem pra mim. Não vão se arrepender. Há tempo de quitar. Pô, mas aí eu vou ter que quitar contra todos os games, mano. Já são meia-noite. Não vai ter fila, não. O nick do Jim é... Fired by Musk. Agora deu. O LOL é dela? Boa noite? É. Ela comprou o LOL, pô. E eu ainda tenho uma última esperança, apesar de ser um galho top, que a gente tem um adiando nesse boneco é muito forte. Pelo menos... Ah, ela tá de exaute, né? Era pra ela estar de crime. Então, mas eu consigo fazer alguma coisa contra essa V, né, Felipe? E Felipe, não é tão simples entrar na gente, né? E aí, quando vai bem... Mano, falar em político mascarado, eu vi no Twitter uma mulher falando que a irmã dela e a mãe dela foi salva por um cara no jet ski. E esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que o fucking Alexandre Frota. Isso é insano. 30 segundos para a liberação das tropas. Eu tô com o E. É o meu E. Quem é esse? É que você tem 10 anos, né, amiga? Aí ela falou que a irmã dela não acreditou e achou que era, tipo, uma ilusão. Ela simplesmente não acreditou que o Alexandre Frota estava salvando ela mesma. Tipo, o Alexandre... Imagina você tá lá. Imagina uma situação muito louca, né, mano? Você tá passando toda a situação. Sabe, você tá desesperado há dias sem comer, beber água e aí chegou uma pessoa no jet ski. Chegou uma pessoa no jet ski e é o Alexandre Frota pra te salvar. Eles vão pegar lá, velho. Meusão, você tá desesperado. Ah, eu errei meu flash. Ah, tá bom. O meio ficou melhor pra gente. Não pode falar normal? Eu não sei. Deve ser um Onda ser seu brother. Você tem mó cara de fofinha. O que significa deve ser uma Onda? Onda é bom? Ah, eu não sou muito boa amiga, não. Você tá divertindo? Ah, não tem muito minion, não. E aí, eu não tenho uma conta. Não vou Não vou É meia noite. Ela demorou muito pra me pegar a lanterna. Não, só sai, só sai, só sai, tá bom. Se eu tivesse pego um pouco mais rápido. Mas como era antes, ela tá puxando a mãe. Humo um ablante. Não sei. Você gosta de rex flash no protesto? Não. Se eu usar o flash, não. Meio inútil, sei lá. Não, acho que dá pra ir no dragão, porque o dragão só vai resetar. Não dá, não dá. Não dá, pega essa merda, cara. Ai, meu Deus, o peitinho. Imagina a Pabllo vindo no bot salvar o Yukei lá de longe mesmo. Oxe, mulher, que demora. Estranho ela pegando a lanterna. Se pudessem voltar como era antes. Acho que ela esperou a lanterna pegar a verdade, a alminha. Fofa ela. Não! Vem, galera! Não! Vem, galera! Cara, tem muito CC. Vou fazer essa bota aqui. Foda-se. Oh, meu Deus do céu, rapaziada! O inimigo foi eliminado. Eita, como anda rápido. Enfim, mas foi muito doido, mano, a menina contando lá que o Alexandre Frota salvou ela. Aí fizeram uma lista de tudo que ele já fez na vida dele e, sei lá, parece que ele já viveu 60 milhões de vidas, assim. Ele já fez tudo, político, atopornô, pois é, mulher. Mulher, o que que é isso? Mas aí, calma, oxi! Vi sim, pia. Mano, o que que tá acontecendo, meu Deus? Eu sou um monstro debaixo da cama. Com o íglo extenso, assim. Por mim, meu ar, ele é um sol. Um TP. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. X2. Onde que a... Onde que a Iniko veio? Onde que a Iniko veio? A Iniko veio da base dos caras? Que tempi isso que a Iniko deu, cara? Oi, Alios. E isso aqui é um problema, mano. Essa Nico também, sei lá. Foi um guard aqui e ela resolveu dar TP lá na puta que pariu, mano. Muito obrigada, Abcider, pelos quatro. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Não sei, Santos. Mano. Não, não está. Não deu. Não deu. Não deu nada. Porra. Ih, morreu. Morreu. Ele não tem flash. Ele não... Eu não tenho como, né, te ajudar. Que linda. Essa aqui vai ser a minha ajuda, ó. Uau. Não tem como. Eu não vou, eu não vou. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer nem. Eu parei. Meu bem de burra. Ai caralho Ai caralho Ai Luisa Eita Liz, tudo bem? Fechou Vamos usar isso aqui Vamos tirar Queria usar para baixo, não estava com medo da vida estar aqui E ela está comendo Ela fez isso para levar? Vamos lá 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 Matou Matou Eu achei Eu achei que ela tinha matado todo mundo aqui Eu não entendi nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meio A ult dele Não, Bruno Vamos lá 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 A Renata A Renata meio que salvou Ai eu parei meu bestain que nem eu andei Elas levam Meu Deus Ai meu Deus Olha o pataquinho do Vendor Ai puta que pariu eu sou front line né Eu não posso assistir Tem Eu vou fazer Movimenta Movimenta Experimenta Me dá o cu Como se fosse sua buceta Não dá para fazer nada aqui não Não dá para fazer nada Mano Onde é que essa merda dessa Samira tava filha da puta? Eu achei que essa Kinga tava morta sua Samira não morreu sei lá ela tá famosa Batendo uma ciririca lá atrás Sei lá O que essa louca tava fazendo, mano Ah, eu não vou fazer isso não, mano Ela tava na Renata O que essa imbecil tava matando a Renata Ai, ai, mano Somos da miséria Qual o valor? Saturni foi destruído Bota a bumbum pra balançar Tá tudo ardado aqui Ai, ela errou Bota a minha bunda pra balançar Eita Grande ideia Essa ideia foi muito boa Não adoja Não adoja E aí é foda né ai 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 é foda Eu nem vi o que tinha acontecido com a Samira, eu joguei a lanterna muito tarde Complicado, 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 Complicado E não tá com a outra sacada né Mano não Ai véia gente Eu não sei se ele devolveu a conta pro irmão dele, eu não sei se ele tá chutado Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se ele tá se matando Eu não sei porque que esse cara tá se matando Não tem sentido Porque é na Samira? Mas quem tá se matando é a Diana Vou jogar pra ela Mas quem tá se matando é a Diana, não é a Samira A Samira morreu porque morreu Não, não, aqui não Aqui não Ah gostosa Vai danada né Mano, mata essa merda desse boneco Ah, eu não aguento mais perder Como eu adoro Ingressão minha, o Anika deu menos 2 de dano ali Minha lentei Pobres almas Eu já falo de salmin Eu jogo bem, eu jogo mal Eu só perco mesmo Não sei, mas o que que eu faço? A Anika precisa sair daí Não, não engajaram nela, ainda bem Era só essa Diana parar de se matar, cara Não tem sentido Eu não vou tirar isso aí, não Tá, vai de pibar um minuto Meu Deus, ele engajou Me dará menos Mano, é muita burrice, sei lá Dá não, mano Esse cara aqui é o pior possível Não, não é pra estartar não, mano Graças a Deus, mano Mata ela Mata ela, mata ela Vem fazer a merda do barão Eu tenho TP Ela não vai vir roubar Ela tá muito low, amiga Tá vendo o que tá acontecendo comigo agora? Tudo acontece errado Tá dando tudo de errado Você acha que ela não ia roubar com um jkp e ainda sair viva? Você acha mesmo? Eu acho que a redenção não dá dano em monstro Eu não sei se dá não Eu acho que não dá dano em monstro não Dá dano em player só Mano, como é que a gente vai dar sigo nisso? Mano, como é que a gente vai dar sigo nisso? Tá, a família tá vendo? Usaram pra procar a runa dele Se for comenta, acaba dando dano no barão Ela tá de guardião Ela não tá de comenta não Mano, leva o inimidon Você sabe que eu sou foda na cama Mas vai eu ser uma manhice A man tá aí off Eu não quero o rolê Mano Mas ela já tá gerando wins, né? Ai, ela me deu Graças a Deus Ainda falta gol, né? Oi, Deteus Não sei se Corta Cura foi o mais necessário aqui Ou melhor aqui Não tem que tá puxando esse mid, não, mano Não senta, não para Eita, não era de uma safada Rebalando na sua cara Eu não paro, não Você roubou meu coração De quatro, quatro, tá? Alô, Lucas Até mais Tem que tirar o bagulho dele Eu não preciso ir para frente Caca, solte do Jin Não dá dive Não Mano Mano Meu Deus Ele matou o Mina ainda Não era Não era para ter ficado ali Daquele jeito, não Varam 20 segundos A Diana vai nascer Eu sou um monstro Debaixo da cama É o Dragon Ancião, né? Mano Que difícil ganhar Uma unidade de jogo, cara Perder um jogo é tão fácil Ganhar É tão difícil É tudo que eu não vou dar É tudo que eu vou dar O que é isso? Pega a lanterna, sua vagabunda! Ah, mano, eu matei um Minion! Cara, por que ela não pega a lanterna? Abre o olho, amiga! Pega a lanterna! Pega a lanterna, sua vagabunda! Mano, puxa aqui, velho! Não faz isso! Pega a lanterna! Pega a lanterna! Pega a lanterna! Mano, como é difícil ganhar um game? Porque é tão difícil ganhar um game no LoL, velho! Por que? Eu não consigo entender! Por que é tão difícil ganhar um game no LoL? Não tem explicação pra mim! Pega a lanterna! Se as partidas me fazem nunca mais baixar esse jogo! Ainda vai outra? Acho que sim! Eu liguei a lanterna! Eu liguei a LAN mais tarde hoje, né? Tô com 3 horas de stream ainda! Vamos por aí... Ai, sei lá! Era só Vai pro Honkai, pro Stellar Blade? Mas amiga, eu liguei a live mais tarde Lembra? Eu liguei a live mais tarde Eu vou até uma 5 hoje E tipo assim Esse jogo foi complicado Eu nunca mais vou abrir logo porque o jogo foi complicado O galo é isso aqui, né? Não entendi, não Se fosse nem abrir mais lá Pois é Eu tô com 4 lives agora Calma Inspira fundo Liguei minha live Era 9 e meia da noite Calma Respira fundo Ai ai Nossa, a Zip, sabe? A Zip retweetou o negócio lá das imagens De Maranhão Adoro a Zip Então, mas é que é fake news É mentira Ela retweetou o negócio lá das imagens Mas até então O governo lá falou que não tá acontecendo nada disso daí não, mano Ó, o Google Loss postou Nessa quarta-feira o governador do Maranhão Usou suas redes sociais para desmentir a notícia De que o estado está passando por uma crise causada por foto-chufas No comunicado, o Brandão afirmou que De fato, 30 municípios estão em situação de emergência Contudo, não há nenhuma cidade do Maranhão coberta por água Ele pontuou que as próprias prefeituras Estão dando o suporte necessário para as populações O governo do Andy Diz que as fotos que estão circulando na web São referentes ao ano de 2023 A Erika Hilton falou isso também É, então A Zip retweetou o bagulho Das fotos Tem foto E aí é fake news Entendestes? Amiga, por mim essa fake news Foi porque viram que o governo Tava ajudando no Sul E pra falar Ah, o Nordeste não ajuda? Não Pra que fizeram essa fake news ou não Amiga Não faço ideia Só, né Só o governo de lá Falou que não está acontecendo nada Nada do que estão falando, né Nada do que estão dizendo E as imagens não são de agora Por isso que eu tenho um medo de dar Eu não dou RT em quase nada, mano Dessas coisas, assim Eu só comecei a dar RT nos negócios do Pix Do governo Quando começou a aparecer, assim De uma maneira absurda E aí eu fui começar a ver As fotos Tipo, quando A Folha tinha postado E eles tinham postado Uma fake news Aí alguém foi lá E corrigiu Aí tipo O Google Glass foi lá E postou O que o governo Tinha colocado Entendeu? Falando que a Folha Tinha postado Fake news Disso também De que tipo Eles fazem É Eles fazem Clickbait E aí quando você vai ver Tem a ver com aquilo que eles estão postando Mas não é exatamente naquela situação Aí eu só Eu só comecei a repostar Quando eu vi que aquilo dali era realmente verdade Porque tipo assim É Eu não acredito em nada na internet Nada Eu só dou RT quando sei lá A Erika confirma Sabe que eu confio nela Entendi É E eu Quando começo a ver que realmente Tem alguma coisa ali De verdade ali Aí eu Folha o Estadão Dois jornaletos Que podiam explodir Aos ares Pois é mulher Nossa eu ia de Lulu Errada você não tá não É então Porque tipo eu tenho bastante seguidor Não é milhões Mas eu tenho bastante seguidor E eu acho que eu tenho Que ser muito responsável Com o que eu posso Sabe Então eu só realmente Comecei a postar O pix E os bagulho E olha que tipo assim É Eu no primeiro dia Eu tinha retweetado O pix do governo Que todo mundo tava retweetando Retweetando não Postando nos stories Do pix do governo Que todo mundo tava postando O pix do governo Aí começaram a falar Pra não fazer isso E aí eu não fiz mais E comecei a divulgar Outras pessoas Principalmente pessoas Que estavam na linha de frente É Tipo ajudando Sabe Por exemplo Aquela Daisy lá É Daisy Não é o nome dela Eu sempre confundo Eu já Ela foi uma das pessoas Que eu quis divulgar Porque eu tô vendo Os stories dela lá Na linha de frente E ela tá lá Entendeu Mas eu postei Eu tinha postado Eu tinha postado O pix do governo E a galera falou Não postem Não postem Não doem pro pix do governo Aí eu postei outros Mas eu tenho que ter responsabilidade Com o que eu passo pra vocês Né Ai eu achei que tinham dado o Dodge Ai Ai Outro dia Não tinha Esse boneco é muito forte Ai Mas é por isso que Sei lá Eu nem falei nada Desse negócio do Maranhão Não Eu falei tipo Mano Só aparecendo Aqueles perfis esquisitos Tipo Quando você clica no perfil Aí tem uns post estranhos Ai eu falei Mano Pior que eu tenho medo De pegar o pix do terceiro Porque né Não tem como saber a intenção Mas a galera Que já tem um trabalho de muito tempo Pra mais credibilidade Então Essa mulher Ela tem uma ONG Ela tem tipo O arroba da ONG dela Tá ligado Lá no Rio Grande do Sul Ela resgata animais Há 16 anos Você consegue achar as coisas Foi por isso que eu só comecei A repostar as coisas Dessa moça Quando eu fui atrás Do que ela faz Entendeu E tipo assim Eu vi que uma galera Tava começando a ajudar ela Também Viu que o povo caiu Matando o Davi do BB Pra ter usado o pix dele Não Eu não acompanho Nada desse cara aí não As coisas que eu sei dele É vocês que Que me falam Tipo isso aí E aí Sei lá Eu repostei isso Por exemplo Eu vi uma galera Repostando um bagulho O negócio lá do Felipe Neto É o negócio que eu falei Tipo Não é como se o Felipe Neto Fosse pegar 4 milhões de reais E ficar pra ele O Felipe Neto Não precisa de 4 milhões de reais Sabe E tipo assim Você sabe quem é o Felipe Neto O Felipe Neto Não ia destruir a carreira dele De anos Por 4 milhões de reais Sendo que ele não precisa De 4 milhões de reais Tipo assim Eu sei que tem pessoas Que são completamente doente mesmo Kleptomaníaca Viciada em mutreta Em roubar os outros Mas ele não faria Um negócio desse Sabe E aí o Felipe Neto Tipo Eu sei que Ele já também fez Ajudou muita gente Em muitas outras situações Pois é Não foi esse negócio Que eu falei pra vocês Que Tavam construindo Um galpão gigantesco E gigantesco mesmo Lá no Rio Grande do Sul Pra abrigar os animais Foi ele que pagou O galpão inteiro E já tá com a estrutura Toda feita já Só falta tipo Colocar as coisas Pra cobrir A estrutura já tá lá Toda feita Foi ele que pagou Tipo assim Ele não precisa disso Ele não precisa disso Entendeu Então tipo assim Por mais que você não goste Do cara Ele tá fazendo mais Do que praticamente Todas as pessoas Por quê? Porque ele tem dinheiro Entendeu? Mano Os meninos trocaram de tar Obrigada O domínio Não era Pela ter puxado A wave Desse jeito Não E tá usando Pro bem Exato Em que mundo O Felipe Neto Teria mais caráter Que o Indeson Nunes Sabe? Eu não vi O que aconteceu Com o Indeson Nunes Não Sai de pé De mim Cara A wave É meio ruim Pra mim Ele começou A atacar O Lula E a Janja Pra parecer Izentão Porque tava Chamando ele De esquerdista Entendi Tá A Diana pode tá aqui Eu não tenho arma Ela tá aqui Não tá Ela tá top Nossa Achou uma movimentação Da Lula Muito estranha Vai tomando Eu acho um pouco Arriscado Tentar rocar aqui Porque a Vayne Tá muito low Tentar fazer só o corpo Aqui eu acho E a Diana Tá descendo aqui A Diana Tá descendo aqui Eu não consigo Eu não consigo Eu sou grande No meio do game Perdão Tá descendo aqui Tá descendo aqui Tá descendo aqui Mas as pessoas Mas as pessoas Mandei pra ele Mandei pra ele Mandei pra ele Aí ele me bloqueou Porque ele me bloqueou Eu não sei Eu não sei se ele ficou Com vergonha De me cobrar Mas tipo assim Mas tipo assim Ele e o Bruno Mars Conseguiu Não Não era pra ela ter pegado a lanterna Não era pra ela ter pegado a lanterna A gente bloqueou Um menino lá Que tava me cobrando De De postar E fazer alguma coisa Pelo Rio Grande do Sul Porque o meu story Meio que Teve um momento Que não tinha nada Falando sobre isso E aí Não tinha meio que nada Falando sobre isso E aí ele veio me cobrar Tipo Ah você não vai fazer nada Não vai falar nada Aí eu peguei a print Do story Que eu Falando que eu tinha Doado né Aí quando eu mandei a print Ele me bloqueou Eu nem entendi nada Ele só me bloqueou É Acho que ele deve ter ficado Com muita vergonha Sei lá Oi Leonardo Mas ele me deu um dó Eu não digitei nada Eu não sei se eu quero Ela não tem flecha né Nossa Não era pra ter virado Aqui não Tem muito MR Eu vou fazer bosta de MR Oi tio Tipo Eu não entendi Tem nada Eu só mandei a print Do story Tipo Eu printei a tela Não salvei a foto Ficou com a HUD Do story E aí Ele me bloqueou Será que o Minho Não ficou com raiva? Ele ficou com raiva Raiva dele mesmo? O que que eu fiz? Eu não fiz nada de errado Não é nada Ele tá com raiva dele mesmo Eu não tenho nada a ver Com o ódio dele Dele mesmo Não sei lá Não Eu tô 5 Não Eu tô 5 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 Ai mano Sei lá, que frustrante Você envia o e-mail pra ver se o Call of My Mars chegou? Não tem nada no meu e-mail não Ih, eu vou te dar uma olhada Se você quiser, você pode me alhargar Pobres almas 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 quando ele sim ele não acerta absolutamente nada tá vendo como é fácil perder um game pega a antena ajuda mano o que que é isso o tormento vem de tantas maneiras diferentes o o o o o Pô, é foda que a Weave tá muito chata Ai, não, tudo bem Tem como, não Falta 3 minutos É muito ruim Sei lá Tchau Tchau Não sei se ela vai vir aqui no mid. Sua torre foi destruída. Eu sou um monstro debaixo da cama. Eu não sei o que eu fiz de errado. O inimigo se tornou um lendário. Obrigada por sair pelos 16, seja muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio, obrigada pela Recepter 3. Sei lá, mulher. Oi, Goshi. Não sei não, menina. Aceitaram o FF? Claro que eles vão aceitar o FF. Tá 18x5. 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 Obrigado.